Opa, fala aí pessoal, tudo bom com vocês, mano? Aqui é o Kakaruti, bom rapaziada, tô aqui com aquele videozão insano pra vocês Rapaziada, o videozão hoje tá muito top, e rapaziada, eu só tô aqui pra pedir pra vocês deixarem o like, mano Porque, mano, o YouTube adora um likezinho, tá ligado, mano? Se você deixar o like, você vai tá me ajudando Se você puder compartilhar, mandar pra um amigo, vai tá ajudando bastante também Se você puder, mano, deixa um comentário legal, qualquer coisa, comenta A, B, C, D, qualquer coisa, mano Comenta várias coisas e que isso também dá engajamento, mano, tamo junto, é nóis Qual o melhor lugar pra comprar diamantes, Isa? Rei dos cões Quem que é o mais brabo, Isa? Rei dos cões É o rei dos cões, mano, então vai lá comprar diamantes, mano, o link tá aqui na descrição O que que é o melhor, Isa? Rei dos cões Então, rapaziada, lembrando, rei dos cões, melhor lugar pra você tá comprando seus diamantes Passa lá, família Tamo junto Rapaziada, mano, é o seguinte, velho, eu vou começar esse video aqui de uma forma diferente, mano Vocês tão vendo essa gatinha que tá aqui do meu lado? Dá uma olhada ali, gatinha, dá uma olhada Então, ó, é o seguinte, presta bem atenção aí, que você que é meio gado, que gosta da minha irmã, eu vou te dar uma oportunidade, mano Mano, na moral, quem me seguir no Instagram agora, tá ligado? Tá passando na tela também, tá aqui na descrição Quem me seguir no Instagram, eu vou tá deixando namorar com a minha irmã, tá ligado? Olha, olha, não, eu vou tá escolhendo um candidato aí que me seguir no Instagram pra poder ser o novo namorado da minha irmãzinha, não é, Isa? Sim Então, a gente vai, ó, mano, segue a gente lá Não, mas aí, brincadeira, mas ninguém vai ficar com a minha irmã, não Porque eu não deixo Eu também tava falando mentira, né? Tá ligado? Porque eu não deixo, ninguém encosta na minha irmãzinha, só eu, ó Seus invejosos, ó, eu encosto na minha irmã Mas enfim, tá usando minha blusa também, né? Pra pagar de bonitinha, né? Tá usando minha blusa Mas enfim, rapaziada, é o seguinte, não, eu tô falando sério agora Chega de brincadeira O pai tá com o que, Isa? O que que o pai tem agora? Codiguinho, amigo Codiguinho, tá ligado, mano? Então é o seguinte, ó Pra todo mundo que me seguir e falar Vim pelo vídeo, eu vou tá escolhendo algumas pessoas pra tá ganhando o código, mano É sério, corre agora lá Me segue Chama um amigo também, tá ligado? Manda seguir, mano Ele manda uma mensagem falando que veio pelo vídeo Ou falando que veio por você, tá ligado? Que daí eu posso dar um código pra você, mano Então, mano, não perde tempo, velho Que o bagulho é doido, rapaziada O bagulho é doido mesmo Porque, mano, quando eu falo que o bagulho é doido, o bagulho é doido, mano Então, hoje Então, rapaziada, ó Eu percebi aqui, mano Que chegou uma caixa nova Que tem essa skin do pacote Do petzinho da sala Pacote, mano O que eu tirei o pacote? Acho que é porque eu li aqui Do pet salamandra, tá ligado, mano? Mas tem um bagulho aqui que é interessante, ó De veras interessante Tá vendo? Essa skin aqui Por algum motivo imbecil Eu não sei o porquê que eu não tenho todas elas Eu não sei se quando ela veio Eu era influenciador ainda Mas, possivelmente, eu não era influenciador Então, eu vou tentar abrir umas caixas Com os diamantes que eu ganhei Sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Não sei Do Rei dos Coins, né? Tá ligado? O melhor lugar pra você recarregar diamantes No Rei dos Coins, mano Então, mano Rei dos Coins.com.br Melhor lugar Com os melhores preços Da melhor forma possível Se você continuar tirando foto Quando eu estiver gravando Eu vou ser obrigado A arrancar um pedaço da toriia fora No dente Eu quero mostrar uma camisa Pro meus amigos Ah, quer mostrar a camisa Pro seus amigos? Você quer pagar de pá Com uma camiseta Que nem a tua, meninão Se encher É pra mandar pro Júlio Ah, mano Sério o jogo Que me deu esses Que Júlio? Júlio o que? Ninguém que saiu de Júlio, não Mais uma, hein? Clica aí pra ver Vai, pra dar sorte Clica, clica Vai, 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 vai Tá, não vem nada Também não vem Nossa, vocês Você é mais azarada Que... 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 Não sei Mano, tá vindo um monte De... 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 De estreca Que girassol Mano Ó, eu queria que viesse Uma arma Pelo menos Mano Mas não vem, rapaziada Não vem arma Nem a pega Mano Vamos ver Vai, vai Não vem, não vem Nem uma arminha Mano Ó, eu não vou gastar Tudo meus diamantes Mano Porque isso aqui Já é vacilo, tá ligado? Já abri muita caixa E não vem, não vem Meu Deus, jogo Qual o problema, mano Porque não vem uma arma, véi Tá bom, eu parei Eu parei, eu parei Não, vamos arredondar Pra 3 mil diamantes, mano Vamos arredondar Pra 3 mil diamantes Beleza Mano, não comprem Essas caixas, mano Isso aqui é Imbecilidade Ó, mas olha o lado bom Pelo menos Eu posso pegar uma, né, mano Eu acho que essa aqui Eu já tenho Qual que eu já tenho aqui? Ah, essa aqui que eu tenho, mano Eu acho que essa aqui É a mais fraquinha de todas Será que é a mais fraquinha, mano? Essa aqui é a melhor Qual que será que é a mais da hora, mano? Mas, aparentemente Pra mim Essa aqui é a mais da hora, mano Então vamos pegar a vermelha, mano E Isa, eu queria Rapaziada, a minha dicção Tá horrível hoje, mano Sério A minha dicção Tá muito porca hoje, mano Mas, enfim Isa, bora jogar Um X1 Se eu perder a paciência com você Eu vou ser obrigado A pegar a tua cara Bater ela na mesa E depois levantar E tacar o seu próprio Pela janela, mano Bora, bora, bora Então bora pro X1 Mas é o seguinte, Isa É o seguinte Eu tô com o Hack, mano É? E eu tô usando o Hack, mano O que você acha? Sobre isso Então, rapaziada É o seguinte Como eu tenho Codiguinho Tá ligado? E eu tenho bastante diamante Se por algum motivo A Isa ganhar Esse... Mano, o que tá acontecendo Comigo, véi? Isso que é estresse, rapaziada Quando eu tô muito estressado Porque eu tenho muita coisa na cabeça Que eu tô com muito problema Pra coisa pra resolver, mano Eu começo a... Eu não tenho nada pra fazer Eu não tenho nada pra fazer O que, menino? Eu me respeito Escuto o que eu tô falando Mano, se por acaso A Isa ganhar de mim Usando o Hack Que eu tô usando o Hack Pra quem não sabe Eu sou hackudo Ela vai ganhar um Codiguinho Que contém o Punho Novo E mais algumas coisas lá Que são... Não sei o que tem lá dentro Não importa Então você pode ganhar o Codiguinho E dar o Codiguinho Pra alguém que jogue Que seja seu amigo Entendeu? Entendeu? E também pode escolher Alguma coisa da loja de presente Pra ganhar no final da partida Aê, família Alguém consegue me explicar o porquê? Não, não Vai com esses bagulhos de macumba Pra lá, vai É o anel do sapinho da Shen, gente Olha isso Não, pelo amor de Deus, mano Escuta Ai, para Ó, escuta Escuta O que lê? Esse escolar também é da Shen, ó, gente Adorei Ai, meu Deus do céu Eu adorei também Eles são bons, sabia? Eu sei Bons pra jogar no lixo Escuta Xime e patrocina Ó, Xime e patrocina Patrocina não sei porquê Porque se você tá aparecendo no meu canal Eles tem que patrocinar a mim Eles tem que pagar a mim Entendeu? Entendeu? Mas, ó Eu queria fazer uma pergunta aqui Pra todos vocês, mano Como eles vão responder? Mano, para de me zoar, velho Eu sei que eu tô meio acabado, mano Rapaziada, ó Pensa O cara tem que gravar vídeo todo dia Pra várias plataformas diferentes Tem que fazer publicidade Tem que fazer um monte de coisa Pra vocês terem noção Eu não saio do meu quarto pra nada Minha cama fica toda bagunçada Eu tenho uma irmã que parece um sapo Boi, tá ligado? Que é muito chata E fica me batendo, tá ligado? Porque ela é uma boca Entendeu? Então, tipo assim É difícil, tá ligado? Ó, pra vocês verem a minha barba Eu tenho que fazer minha barba, rapaziada Eu tenho um monte de coisa pra fazer Não, tá parecendo lindinho Eu tenho, rapaziada Eu tenho até Eita, nenê Rapaziada, eu tenho até uma tatuagem pra eu fazer Você sabia, nenê, que eu vou fazer uma tatuagem? Ah, eu forrei o Guilherme Que eu marquei de fazer Eu tô falando da minha tatuagem Você tá falando... Ó, eu tô de hack Tenta me acertar aí Tenta me atirar aí, ó Tenta me atirar aí, ó Caramba! Eu tô de hack Fui de uma mãe boa Deixa eu correr, né? Que eu tô de... Ó, tá vendo minha vida, Isa? Olha minha vida Olha minha vida Tá curando sozinha, ó Por causa do hack, entendeu? É Ó Ah, meu Deus Para Ó, ó Eu tô de hack Essa mira não gruda Essa mira não gruda em mim Só a minha que gruda, tá ligado? Minha filha Eu bato em você E ninguém mais se quiser Que vier jogar esse joguinho aqui Quantos você quiser Você pode encher com seis amigos Seu aí que eu bato no seis E neles tudo junto Mentira 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 Um contra seis, filho Fica quieto Um contra seis Porque eu não sou apenas um Eu sou o cacaroto Entendeu? Entendeu? Então se você quiser, mano O dia que você sentir a vontade Aí que você quiser fazer Eu nem gosto do cacaroto Não gosto, não? Você nem sabe quem que é o cacaroto Eu gosto mais das pessoas Eu gosto mais das pessoas Tá chegando mensagem Deixa chegar mensagem Caramba, tá correndo Quem que tá correndo? Quem que tá correndo? Ai, ai, para Para Que ódio Ó, ó, ó Pera aí, pera aí Ô, ô, estranha Calma aí Por que que você não morra? Como que você deu capa? Como que você deu capa? Eu mirei na sua cabeça Mas não tem como mirar na minha cabeça Porque a minha não tá grudando Tem sim, mas a minha foi Ah, sua foi o caramba, mano Nossa senhora, laguei, laguei Sou horrível Horripilante Horripilante Ah, verdade, mano Se mais alguém mandar mensagem Eu juro que eu vou Ai, que o poder do pai Guilherme Coloca no mundo Guilherme, tira o WhatsApp daqui Ai, é tudo meus amigos, né? Cadê o seu? Se estranha Ai, ai, ai Se você me bater de novo Eu vou me transformar no monstro Você dá mais uma mensagem Que eu vou ter o celular no chão? Não vai, não Vou sim Eu vou sim, eu juro Você tem que comprar outro Eu juro Tô nem aí Para de graça Senão eu vou te quebrar, hein? Não é só porque não é Se for um para a gente É um saco uma hora dela Ah Ah Você não me responde Com grito, não Ah Ah, eu vou mudar de skin Toda vez que eu matar vocês Eu vou matar você Com skin diferente, entendeu? Então venha, venha, venha Você não tá conseguindo Grudar a mira mesmo, não, né? Hein, Isa? Oi? Você não tá conseguindo Grudar a mira em mim, não? Eu nem te achei Hã? Eu nem te achei Não, mas você consegue Grudar a mira em mim, não, né? Eita, prula Você não consegue Grudar a mira em mim Trouxe Ah Preciso em mira do pai É o hack do pai, tá ligado? Você nunca vai conseguir me atingir Eu falei que você é tão ruim Que precisa até usar o hack, né, Guilherme? Eu não tô usando o hack O problema é teu Se você não tá usando Eu coloquei teu jogo aí No controle total Olha aí pra você ver Tá no controle total Por isso que você não tá conseguindo Grudar a mira Eu nem sei o que é isso, né? É o controle total É uma opção que fica Guilherme! O quê? Eu vou xingar esse fogo? Não, não Meus contratos Tu não xinga meus contratos, não Porque eles tão mandando mensagem Porque você Eu vou xingar assim? Você aí vai xingar Eu vou mandar de tomar leite? Eu também gosto de tomar leite Mano, ó Olha a sua idade, mano Eu gosto de tomar leite Eu tomo leite todo dia de manhã Nossa, mano Como que joga com a menina dessa, véi? Eu gosto de leite Você gosta de leite? Eu gosto de leite, mano Eu tô alérgica Eu tô... Ah, é verdade Você é intolerante à lactose É, mas eu não sou Eu gosto de um leite Eu tomo leite todo dia com café É uma delícia, ó Supimpa Supimpa, mano Uma delícia tomar um leitinho de manhã Leite de vaca? Não! Leite de boi Dona seu leite Ai, eu não comprei arma Vem cá, lazarinha Que eu te achei Eu te achei Pode matar Pode matar Então, peraí, então Deixa eu fazer assim, ó Calma Não mata, não Deixa eu matar Moisa, se o pato perde a pata Ele fica viúvo Ou sem a pata? Ele fica viúvo? Mentira Ele tem... Ele tem... Não, é verdade Ele fica sem a pata Ele fica sem a pata Sua burra Oxi Você é burrona, hein, menina? Ele fica viúvo Não A mulher dele morreu Não, mas eu não tô falando da pata Eu tô falando da pata do pé dele Então, ele não fica sem a pata Lógico que fica sem pata Se ele ficar sem a pata Ele fica sem a pata Se cortar o pezinho dele Ele vai ficar sem o quê? Ele vai ficar viúvo Como ele vai ficar viúvo? Por causa de um pé, Isabelle Pô, não faz sentido Nenhum Se ele é pé da pata É a mulher dele Não, então quer dizer que Se eu arrancar meu braço Eu vou ficar viúvo Ó, ó, ó Morre Respeita o seu pai Que no caso é o seu irmão Ó Troquei até de skin aí, ó Ó, parece que é a skin diferenciada aí, ó Pra bater no C mais vezes Eu achei que você ia ganhar um código Mas pelo jeito Ó, você não vai ganhar Você não vai ganhar Você tá me atrapalhando Tá bom, desculpa aí Desculpa aí Deixa eu pegar uma double up aqui O quê? Você me chamou do quê? Vai pra baixo da égua Você me chamou de filho da égua? Ô mãe Vai pra baixo da égua Eu vou chamar a mãe A mãe vai invadir o quarto Vai te dar uma surra No meio da gravação Tá ligado? Você tá desligado, manita? Ô, dois, dois Eita É, o pai Respeita aí, ó Não sabe me matar Vai fazer 13 Seu nariz vai fazer 13 Eu vou fazer Você acabou de fazer 11 Mentira, menino Você vai segurar peito mesmo? Ou você vai ficar segurando peito? Para de dar peito Sai! Ó, calma, calma Sejamos amigões, tá? Calma, calma Pera aí, deixa eu mudar de skin aqui Deixa eu mudar de skin, por favor Deixa eu mudar de skin Deixa eu mudar de skin Deixa eu... Nossa, você errou Você... Nossa, mano Eu achei que você ia errar de novo, velho Que daí eu já ia te dar aquele famoso Qual que foi a graça? Eu tenho meu pet aqui, ó Também O que é que você tem a ver com o nome da menina no meu pet? Vi? É a minha Doom Vi? Sim Não era outra? Não Era a Duda? Era a Duda Você voltou Era a Duda Para de me zoar, velho É porque ela era minha amiga E eu quis fazer uma homenagem Colocando o nome dela no meu pet Para você ter noção Eu vou pé na bunda Não é... Ó, para você ter noção Deixa eu provar para vocês Todas as pessoas que são importantes para mim Que são pessoas que eu gosto Que são pessoas que são meus amigos, entendeu? Meus amiguinhos do coração O que eu faço? Eu venho aqui, ó Como você pode ver Aqui tá a Vi Que é a minha Doom Aí aqui tá O Verinho Tá no meu... Nesse bichinho Nesse bichinho Entendeu? Aí o que no Brabuíno tá o Brian Aí, ó Entendeu? O Brabuíno tá o Brian Tá ligado? Aí como meus amigos ficam me chamando de Punk Emo Aí eu coloquei o meu nome aqui mesmo Nesse bichinho Aí aqui tá o... Ah não O Rico só tá rico mesmo, mano Cadê? Aqui o Trajadão Tá vendo, ó Tá vendo? Ó, olha aqui Olha aqui Quem que tá nesse daqui, ó Quem que tá nesse daqui, ó Isaac Alva Você Então eu coloco... Ai Então eu coloco... Eu coloco não Gente, essa é... Ele levanta na bunda e esse é... O negócio Agora, antes de eu ir Casem comigo, por favor Põe aí Põe o dedo na mão Credo, quem vai querer que usa a aliança de sapo verde? Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti